Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés E foco no cantor se ficou lé Malabaristas, equilibristas O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem mágico fazendo tudo desaparecer Surpresas na cartola, tudo isso é pra você Tem muitas piruetas, palhaços de montão Caindo de bumbum no chão Só pesistas, pernas de palma O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Eae-cosas delas Vem dançar que o circo já chegou Tientos preparation Patos cor 바�???? Eae-cosasego Eae-cosas emotions